Pensa a tentativa de lançamento, interceptado pelo Zambrano Lá vem o contra-ataque perigoso Coloca a bola na frente, hurtado Tentou de monge no meio da rua Pô, meu, todo respeito, esse time da LDU, meu irmão Se sai lá do topo do morro Não tem jeito Quando os caras já no início, já no pré-jogo falaram, tipo assim Ah, lá em cima eles enfeiaram o jogo Aqui a gente vai também fazer essa cera Tipo assim, eu já falei, mano, os caras vão perder, velho O cara vai fazer cera, cara O cara antes do jogo já tá falando que vai fazer cera Ele tá fadado a se fuder, né Porque, tipo assim, se for pressionar Eles vão se fuder, pô Cara, nem pra falar, tipo assim Não, a gente vai jogar por uma bola Tipo assim, nem falou, vou jogar por uma bola, né Ele falou, pô, vamos sentar na vantagem aqui Vamos, pô, trabalhar com um a zero Aí fudeu Ganso no levantamento, entrada da pequena área Meteu a cabeça na bola, o AD Ela volta com o Ganso Que não deixa sair Cruzamento perigoso de curva Bola perigosa ali dentro do Gaze O Ganso é esbaçado, né O Martinelli tava frente a frente com o Domingues No final das contas, o árbitro Entende... Cara, então aí, esse enfeiou o jogo do Fluminense Eu acho que era mais por uma questão de, tipo assim Pôlego, mano Do que de fato jogar feio, né Eu não vi muito isso no primeiro jogo O Fluminense parar o jogo toda hora Fazer muita falta Não teve muito isso, não, mano Acho que é mais uma questão de, tipo assim Caralho, irmão, tu tá a 3 mil metros de altitude Não consigo respirar direito Tu joga aqui todo dia Porra Tu vai querer que eu jogue feito aberto? Sacanagem, né E ia sair com o 0x0 lá, né Porque tomou o gol no final E esse gol, tá? Pô, será, o goleiro não parecia estar pulando, né Ou será que ia no goleiro, talvez, hein Não sei Foi Sibá, hein Sibá que era a rede, hein John Marias tenta caprichar no cruzamento Tá por ali O Ganso A bola vai embora O Ganso tá dizendo Não foi em mim O toque de jeito Você acha que eu cabecearia desse jeito? Não foi, né Ou foi? Vamos ver se Ele perde uma carga também Vamos ver A chegada ali por trás do AD Tiago Santos ali dentro da área Deu sobra ainda Cano bateu direto Defendeu Quem não sabia que o Cano estava nessa bola É maluco Essa bola é Porra Aquina É, mas um artilheiro como o Cano Não precisa Nem do melhor posicionamento Nem de muito ângulo Mandou Chute quente Quente Fecha Ele foi, tá nem aí, né Tá certo, Leandro Foda-se Está essa bola de direção no voo, né, mano Às vezes o cara desvia Era o Cano, né Pô, vai tomando coisa absurda Chuta todos, mano Aí o Canso Ele coloca colocado Um chute de pé esquerdo Pra defesa Pra espalmada Do goleiro Domingues Foi até pra rede ali Ficou enroscado na rede O Canso bate Ele não coloca muita força Mas tem um desvio no meio do caminho Cara O... Canso Ajeitou É porque é foda o... Sei lá O Carlos O Carlos O Fluminense decaiu muito O Fluminense decaiu muito A temporada passada Sofreu muito esse jogo Mas, pô Porque a LDU também veio No ferrolho, né, mano É difícil de... É difícil De sustentar, né Acho que ele quis falar Do sofreu De demorou pra fazer Pra ganhar Mas, tipo assim Pra ganhar Pra fazer o 2x0 Caralho Os caras vieram pra não jogar Tipo, você vê as bolas É só bola no fundo Não pega exatamente Em cheio Na bola O Hermann Cano Ele teve a chance De ajeitar Repare, ó Sempre muito bem posicionado Encontrando os espaços Dentro da área O Cano Aí domina de pé esquerdo A bola fica Pra finalização De pé direito Não, foi tudo no direito Ele acaba pegando Depois de mudança O Juvenil O time ficou A torre do jogador Mas a jogada é muito boa, né O Samuel Chardense Apresentando Dando a opção Sei lá Dano Tentou de longe Do meio da rua Aleiro, Aleiro Mandou pra fora Ela passa Fica com o tiro De Metal Domingues 43 minutos São algumas imagens Das arquibancadas Do Maracanã Vamos até 47 O torcedor não gostou Do tempo de acréscimo Hurtado Tá por ali O Quinteiro Escorou No Estupinhã Ele girou o corpo Pra meter cruzamento Felipe Melo amorteceu Ganhou o Estupinhã Bateu por baixo Felipe Melo Fez o bloqueio A escanteio Essas vaias São para o tempo De acréscimo Simão O Juiz também Caralho Não foi tão trancado Assim O goleiro Em duas oportunidades Que eu anotei Muito pouco É foda Que tipo assim Não tem muito O que fazer Porque tipo É foda No segundo tempo Principalmente Ele deu seis Aí ele beneficiou A LDU Que fez cero O tempo inteiro Só que Mano Não tem como resolver Essa merda Só se tu ficar parando O relógio Tem que mudar muito O jogo Tá irritadíssimo Fernando Diniz Você pode notar Sabe que a LDU Não perde já Bastante tempo Acabou o primeiro tempo E acredite O futebol Equatoriano Em finais Leva vantagem Contra os times Brasileiros Foram oito finais E seis títulos Dos equatorianos Contra adversários Do Brasil Martinelli Cavadinha Tava por ali O cano Tava por ali Os adversários Não tem como não Incluir o fator altitude Aqui né É surreal É bizarra a diferença Martinelli Cavadinha Tava por ali O cano Tava por ali Também o Domingues Lá vem o arremesso Com força Força nos braços Aí a antecipação É o Piovi Que chega com a bola Pra dentro da área Vai fazendo fila Caralho Se ele faz Esquece Caralho O maluco Pô O John Kennedy Entrou Mas fez O assolado Iniciativa Ousadia É tudo Vem a cobrança curta De escanteio Da LDU Piovi Aí um pouco Mais atrás Valverde Pra ajeitar No pé direito Chute Foi pra muito Muito longe Do gol Com 10 minutos Quase no segundo tempo O Flamengo Acelera um pouquinho O Flamengo Meteu o cruzamento pro Kennedy Ele aparece Escora de cabeça pela linha de fundo Tava ali no embalo Ficou se lamentando o Kennedy Foi boa virada do Martinelli Aí o Keno pega Chegando ali dentro Essa bola aí, cara É uma bola, porra, interessante, né, mano? Essa jogadinha, né? Foi boa virada do Martinelli O Flamengo faz essa jogada com o Arrascaeta O Arrascaeta entrou na área O Flamengo tá fazendo com o Arias agora Tipo assim Desse cara cabeceando antecipadamente aqui Só que essa cabeçada foi uma merda Calma, calma Quindeiro é o marcador Se apresentou o Renato Augusto Aí é puro talento Muito gênero, né, mano? Que lance do Renato Augusto Cruzamento rasteno Bate, rebate Pô, bizarro, né, mano? Caralho, o maluco é... Muito diferenciado, mano Olha o jogado que ele faz Espetacular a escapada do Renato Augusto A caneta, pô, puta que pariu Olha os arregalados Ouvindo do Domingos Assustadão Olha o Renato E pra parar o homem Coisa nenhuma Já vai, Valverde Já foi Leve essa caneta pra casa O Andarino veio de dois jogadores da LDU Trabalhando no risco No limite Caralho, sozinho o Arias O tempo todo Samuel Xavier Cruzamento Arias tocou de cabeça Gol Sozinhaço Bom cruzamento Samuel Xavier Samuel Xavier, moleque Aí, papo reto É um cara que, porra Nunca teve esse protagonismo, né Na Libertadores passada Ele... Pô, foi fundamental, né Na Libertadores passada É do Fluminense Que porra, moleque De novo, né Finalmente a pressão deu resultado O Fluminense empurrava cada vez mais pra trás a LDU Cada vez mais... Samuel Xavier que cai naquele drible do Neymar Do... Do... Do São Caetano, né No São Caetano Caralho, moleque Esse vídeo é absurdo, pô Sem saída ao time equatoriano Tinha de ser John Arias Tinha de ser John Arias Um cara diferente O motor do time Pô, é porque a galera nem sabe o que é ele Mas esse vídeo é célebre, mano Tá moço Pai, vou te falar Esse juiz teve colhão pra caralho Pra dar esse vermelho Tem o VAR, tá ligado? Tipo assim, no meio do pagode Ele viu o bagulho E tipo assim, nem precisou Já foi e toma Não fiz nada Depois xinga E diz, não fiz nada É pra gente rever Expulsa o John Kennedy O Facundo Tejo Expulsa o John Kennedy Que tava ali buscando a bola É feio, mano O lance é mó Pegador E aí o Renato Augusto é gênio também E esse zagueiro é burro pra caralho Vai tomar no cu também, cara Porra Puta que pariu Porra Porra, mané Mó pisãozão, cara Pelo amor de Deus, cara Pênalti Claríssimo O Arton teve dúvida Valverde Vai só no tornozelo do Renato E pô O elenco do Fluminense Tá 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 bem bom, mano Isso faz uma diferença do caralho, né Quando o Fluminense faz alterações Porra Entram uns caras que Pô Às vezes pode até Não tá tão bem no jogo Mas tipo assim São caras que Sabe qual é? São diferentes, mano Você Você Ter um jogador Como o Douglas Costa Como o Renato Augusto No banco É É importante pra caralho, tá? O Augusto É importante pra caralho É importante pra caralho Ele bateu bem pra caralho É, porque o Marcelo entrou Mas tipo assim É do Fluminense É do candidato A herói da noite É do time de guerreiros Com G maiúsculo Pra emocionar Caralho Nem tinha como o goleiro pegar Gerações e gerações De tricolores Pra quem sabe Entrar na história Como uma das noites Mais mágicas Da vida do Fluminense O goleirão estudou ele Todos os pênaltis Ele bateu na esquerda e embaixo E o goleiro foi lá Só que ele mudou É, moleque Esse jogo mental aí Das penalidades É uma pica, né, mano? É, é tenso pra caralho Sangue frio Como deve ser Jogador decisivo A batida Eu vi que na hora do pênalti Acho que o Cano vai falar Com o Marcelo Alguma coisa, né, mano? Firme Olhando pro goleiro Houve vontade De comemorar o título Eugênio Leal Duas vezes João Arias E agora uma confusão Com o quarto árbitro Ali, os reservas do Fluminense Voaram em cima Do quarto árbitro Coisa esquentou muito É absurdo O Felipe Melo é absurdo, mano Tudo a respeito Tem gente que odeia Tem gente que adora Pô, irmão O início da confusão Ele empurra o técnico Lá da LDU Aí ele volta pra confusão Aí ele vai então Dar uma empurrada No quarto árbitro, moleque Daqui a pouco ele vem aqui, ó Ele separa Aí ele separa a briga Aí ele vira pro árbitro E fala Ó, tô separando aqui, ó Tô separando aqui, ó Faz assim, ó Tipo, início do lance Ele dá um Chega pra lá no cara assim Aí, porra, ele separa Tira a mão de mim Tira a mão de mim Tá ligado? Pô, tem que ter Tem que ter, sim Tem que ter, sim Tem jeito Não falta mais Não falta mais O título da Recopa Sul-Americana Na galeria do Flusão Ninguém vai ter esse vídeo, né? Dá confusão lá Será que vai ter? Não vai E o Diniz, né? Vitória Porra, na hora que ele Na hora que ele ia fazer O Vitória Fluminense Cortou Ah, é bonita a taça assim, mano Pô, quem falou que a taça é feia Não é feia, não É bonita pra caralho Pra caralho é forte Mas ela é bonita, pô Esquecível, histórica Do Fluminense Futebol Clube Com Fernando Diniz Bonita, bonita Felipe Nelo Aí, Flusão, campeão Recopa 2024 São símbolos de mais um título Contra todo mundo, pulando Vence o Fluminense É o campeão Da Recopa Sul-Americana Tem a nova geração aí, ó A festa que começa no gramado Se espalha pelo Maracanã Toma conta dos tricolores Por todo o Brasil Um grande espetáculo A conquista imensa